Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu relacionamento com jovens e crianças é um bálsamo para o coração. Usar uma máscara não o ajudará. Mantém os pés no chão e, se sair, não se presume invencível. Você perceberá a falta de vitaminas. Você descobrirá lados inesperados de pessoas próximas a você. É um dia de surpresas. Você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas atividades a longo prazo, mas não entre em pânico. Você receberá boas notícias. Seu humor será de determinação para atingir suas metas. Portanto, vá em frente. Sair da trilha batida permitirá que você aumente seu moral. No aspecto físico, seria bom beber mais líquidos para limpar os rins. Humor Você perceberá quanto medo já passou e isso não ajudou. Agora você pode agir. Não pense duas vezes. Hoje será um ótimo dia. Você se comunicará melhor hoje e não será apenas você. Seu entusiasmo pela vida o leva a um prazer positivo. É hora de aproveitar a vida em todo o seu esplendor. Amor Um vento cheio de paixão continua soprando. O que o faz pensar sobre o significado mais profundo daquilo que você tanto procura? Você está no caminho certo. A resposta virá no próximo mês. Os problemas que você encontrará podem ser resolvidos simplesmente tendo a coragem de simplificar sua vida diária. No final das contas, você será criticado por não administrar bem o tempo. Dinheiro Você não terá nenhum problema em lidar com uma questão financeira que geralmente é complexa para os outros. É hora de colaborar, construir uma clientela ou estabelecer uma conversa para chegar ao cerne da questão. Você pode confiar em sua intuição para tomar boas decisões. Você saberá o que esperar. Trabalho Hoje é um dia muito favorável para fazer novos acordos comerciais e colocar as coisas em prática. Sua sede de conhecimento levará a buscar novas informações que serão realmente úteis. Você estará motivado para mostrar o quanto pode ser eficiente. É um bom dia para o trabalho em equipe. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.